Fala meus queridos, fala minhas queridas, tudo bem? Que bom que você está aqui no nosso canal, onde você vai receber agora uma palavra de reflexão abençoada. Eu convidei um amigo meu, o Pastor Adilson, uma pessoa sensacional, o qual vai estar trazendo para nós nesse dia a mensagem de Deus para o nosso coração, para que nós possamos entender e prosseguir em fé no decorrer da semana. Lembrando que logo depois dessa mensagem, nesse mesmo vídeo, eu vou estar dando um rolé com vocês aqui na cidade de Braga e mostrar o que está acontecendo na semana da Braga Romana. Muito interessante, muito bacana e espero que você curta o vídeo. E sendo assim, Pastor Adilson, vem cá meu querido, chega mais, o canal é todo seu. Um abraço! Olá meus irmãos, graças e paz, tudo bem? Eu sou o Pastor Adilson Camargo e estou aqui passando nesse canal abençoado a convite do nosso querido irmão Fernando que nos lançou esse convite de estarmos aqui trazendo uma pequena reflexão para você, para a sua vida, ok? E nessa oportunidade que nós estamos passando por aqui, eu quero falar com vocês, comentar um pouquinho com vocês a respeito de um homem muito conhecido chamado Paulo, nosso grande apóstolo Paulo. Bom, na verdade, falar de Paulo, deixa eu ver no molhado, porque todo mundo sabe, todo mundo que é estudante da Bíblia, da Palavra de Deus conhece a história e o legado desse grande homem. E na verdade, para nós começarmos aqui o nosso bate-papo aqui, olha só, das quatro viagens missionárias que Paulo fez duas delas foram para Roma, para a grande Roma, para o grande império romano. Mesmo preso ali, numa prisão domiciliar, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de pregar as pessoas que iam até ele para receber a Palavra porque, na verdade, ele mesmo disse que ele estava preso, mas a Palavra não estava, né? E nesse tempo que ele ficou preso ali, o apóstolo Paulo pregou aos judeus de Roma, ele teve a oportunidade de pregar aos gentios, aos soldados e até mesmo a família real, né? Ele teve esse privilégio, ele teve essa oportunidade de estar falando, de estar ministrando. Vocês sabem, nós sabemos que por dois anos ele ficou ali, enquanto o imperador não decidia o que fazer com ele. Cerca de dois anos ele fica preso, ele fica encarcerado. E nesses dois anos que ele está ali preso, além de ele estar evangelizando as pessoas, ele também escreve algumas cartas para os seus discípulos, para a igreja. Esses livros são chamados de cartas da prisão, porque, na verdade, foram escritas de dentro da prisão, onde Paulo estava preso, onde Paulo estava encarcerado. E é bem provável que, nesse contexto de dois anos que ele estava encarcerado, ele tenha escrito as cartas aos efésios, aos filipenses, aos colossenses e também a carta a Filemón, durante esses dois anos que ele esteve ali em Roma, aprisionado em Roma. Nesse meio tempo também, muitas pessoas se tornaram cristãs, muitas pessoas se converteram. E no ano 66, ele vai retornar, depois de Cristo, no ano 66, depois de Cristo, ele vai retornar a Roma novamente. Nesses dois anos ele ficou lá, foi solto. E agora, no ano 66, depois de Cristo, ele vai retornar a Roma, onde ele foi preso novamente, na perseguição, chamada perseguição do imperador Nero aos cristãos. Nessa leva que Nero estava perseguindo, aprisionando, Paulo, novamente, ele vai ser aprisionado de novo. E, finalmente, infelizmente, agora vai chegar, então, o fim iminente da sua vida. Ele foi decapitado nos arredores de Roma, em um lugar chamado Acris Salvie. Paulo foi, então, decapitado e ali se encerra a sua vida aqui na Terra. Porém, um pouquinho antes desse fato trágico que aconteceu com ele, da sua morte, ele vai escrever algumas cartas, e dentre as cartas que ele escreve, ele escreve uma carta à igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim, no capítulo 3, no verso 1, Olha, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Paulo, frequentemente, ele se referia a si mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo. Para Paulo ser um prisioneiro do Senhor Jesus, era, na verdade, a sua vocação. Ele considerava isso como a sua vocação, como o seu chamado de fato. Então, para ele, ele se considerar um prisioneiro, para ele era um privilégio. Para ele, a sua vocação era o seu chamado. Ele considerava isso, na verdade, um dom de Deus para ele, ele ter essa oportunidade de ser prisioneiro de Jesus Cristo. Ele escreve no livro de Timóteo, para o jovem Timóteo, no capítulo 2, no segundo Timóteo, capítulo 1, e no verso número 8, ele vai dizer assim, Estar aprisionado alguém, você sabe disso, significa fazer a vontade daquele que nos faz cativo. Na verdade, um prisioneiro, um escravo, ele não faz o que ele quer, ele não vai onde ele quer, ele não come o que ele quer, ele não dorme a hora que ele quer. Por quê? Porque ele é um escravo, sobre ele, acima dele, tem um Senhor. E Paulo, ele se considerava um escravo. O que Paulo está dizendo? Olha, sobre mim, tem alguém que tem completamente o senhorio sobre a minha vida. E desse Senhor, que é o Jesus Cristo, eu sou o prisioneiro. E para ele era um privilégio, para ele era algo realmente extraordinário. E no livro do segundo Timóteo, no capítulo 4, no verso 7, Paulo vai escrever ainda ao jovem Timóteo, o seu filho na fé, ele vai escrever assim, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo Timóteo enquanto estava preso ali em Roma, estava ali ainda preso. Ele vai escrever essa carta e ele vai dizer isso, olha, Meu martírio está próximo, é iminente a minha partida. Eu combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Na verdade, Paulo estava dando ali uma instrução para Timóteo, já revelando para ele, olha, eu vou morrer, não vai ter como, o meu fim está realmente próximo. Esta frase está dentro de um contexto onde Paulo simplesmente está exortando Timóteo, seu filho na fé e o seu companheiro de ministério. Qual que era a exortação? Na verdade, Paulo estava exortando a Timóteo permanecer firme, sempre com fidelidade e zelo na pregação do Evangelho, na pregação da bendita e poderosa Palavra de Deus. Nós percebemos que Paulo analisava sua fé em três perspectivas diferentes. E quais são essas três perspectivas? É passado, presente e futuro. Era dessa forma que ele demonstrava a sua fé. E hoje aqui eu quero me ater a vocês somente na perspectiva do presente, porque é nosso tempo que ele é bem limitado. Então no presente, Paulo fala assim, olha, o tempo da minha partida é chegado. No versículo 6 ele utiliza uma metáfora baseada lá na linguagem sacrificial, lá do Antigo Testamento. Ele diz assim, olha, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão, por sacrifício de libação. Ele faz a referência, a ocasião onde o vinho era derramado junto ao altar, como uma oferta de gratidão a Deus, ou seja, a oferta de libação. E você encontra isso no livro de Números, no capítulo 15, do verso 1 a seguir. Você vai encontrar, descrito isso lá. Então olha só, na verdade Paulo estava olhando para a sua situação presente, no momento presente que ele estava vivendo ali, e na verdade ele estava admitindo que a sua vida estava chegando ao fim, que estava já no fim para ele, que realmente ele ia partir para a eternidade. O seu tempo de partida realmente já havia chegado. E Paulo ele via o seu martírio como uma oferta de gratidão a Jesus Cristo, como uma oferta de libação. No livro de Romanos ainda, a carta que ele mesmo escreve também, no capítulo 12, no verso de número 1, ele vai dizer assim, olha, rodo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele estava pronto para cumprir o que pregou durante toda a sua vida, durante todo o seu ministério. Ou seja, estou pronto para entregar a minha vida para Cristo. O tempo da minha partida é chegado. Que coisa maravilhosa isso, não é? Ele tinha essa confiança, ele tinha essa paz de espírito, de alma, de saber que o seu fim estava próximo, estava eminente. Partida no grego, a palavra partida no grego é analuzis, que significa desprendimento, libertação ou soltura. Isso significa a palavra partida no grego. Esse termo, para você que não sabe, o termo é partida, ele era utilizado ao desamarrar as amargas das embarcações, para que as embarcações pudessem sair para navegar. Então, Paulo, ele via sua morte como uma libertação plena, navegaria diretamente para os braços de Jesus Cristo. E é por isso que ele usa o termo partida, estava usando uma linguagem dentro do contexto da sua época. No livro de Filipenso, no capítulo 1, verso 21, o seguinte diz assim, Paulo, ele era desprendido desse mundo. Assim como uma embarcação que estava ali no porto, ela esperava a sua partida, ou seja, alguém arrancar as suas amarras para que a embarcação pudesse partir para alto mar. Paulo, ele usa essa figura de linguagem. Olha, a minha partida é eminente, ou seja, eu sou desprendido, daqui a pouco eu vou ser desprendido desse mundo e vou estar com Cristo, que é infinitamente melhor. As promessas de Deus para a vida eterna, meus queridos, são realmente maravilhosas. A nova Jerusalém que vai descer do céu, não haverá mais choro, nem morte, nem tristeza, não haverá mais dor. As coisas velhas estão se passando, nós estaremos por toda a eternidade com o nosso Salvador. O próprio Deus estará conosco, e a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, que ele, pessoalmente, enxugará todas as nossas lágrimas. E sobre o prisma da ressurreição, a morte não mais pode nos intimidar. Por que ela não pode mais nos intimidar? Porque, na verdade, se nós morrermos e nós estarmos com Cristo, para nós também, assim como foi para o apóstolo Paulo, será infinitamente melhor. Então, olha, ganha no sentido, o morrer é lucro, se nós morrermos salvos verdadeiramente em Jesus Cristo. Que possamos sermos imitadores de Paulo, assim como ele foi de Jesus Cristo, porque, por várias vezes, ele diz, olha, serem meus imitadores, não é isso que ele diz? Assim como eu sou também de Jesus Cristo. Cumprir todo o propósito para o qual cada um de nós fomos chamados debaixo do céu e sobre esta terra. Que Deus nos ajude a cumprir o nosso chamado, que o Senhor nos ajude a cumprir o nosso propósito e que o Senhor possa continuar se revelando a cada um de nós de uma forma especial e que nós possamos ser e proclamar como o apóstolo Paulo, mesmo em dificuldade, mesmo em luta, mesmo preso, mesmo perto da sua morte. Olha, o meu tempo, o tempo da minha partida está próximo, ou seja, estou desprendido deste mundo. Meu querido, que Deus te abençoe. Viu que a mão do Poderoso possa estar sobre você e que realmente o Senhor possa ajudar você a cumprir todo o propósito que ele tem sobre a tua vida. Olha, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Tchau! Bom, pessoal, depois dessa palavra abençoada do pastor Adilson, como eu falei, eu ia mostrar para vocês sempre aqui nos vídeos o que acontece em Braga. E hoje aqui começa, dia 25 de maio, começa a semana Braga Romana. que ela vem trazer um pouco da origem de Roma para cá. Na verdade, para quem não sabe, Braga tem uma influência muito grande com os romanos. E aí eu vou estar falando para vocês um pouco dessa história, um pouco do que está acontecendo aqui. E não é só aqui onde nós estamos, mas também por toda a cidade existem várias tendas montadas, características de lá da cidade. Então vamos lá, só para vocês ficarem sabendo, Braga Romana tem o propósito de comemorar os primeiros tempos da vida daquela que foi a populosa cidade, Bracara de Augustos. Então eu vou estar andando aqui com vocês aqui e vou passando algumas informações sobre esses tópicos aqui. É tudo aberto ao público, não paga. O pessoal vem, curte, interage e também fica vendo aí alguns. Esse aqui está aparecendo aí, João, tá? João Batista. Você está doido? Então vamos ver, tem algumas aves ali, aquelas aves que vão à caça. E existe uma coruja ali gigante. Bom, falando mais um pouco aqui, terminadas as guerras, né? Naquela península, onde a península libérica a instalada a paz romana, né? Como era falado, como foi reconhecido aí, o que aconteceu? O imperador romano Augusto fundou três cidades no norte da Hispânia. Bracara Augusto, Lucas Auguste e Austrica Augusta. E quem que é o Augusto que eu estou falando? Aquele lá ao meio, que aqui tem uma estátua dele, né? É aquele mesmo que estava envolvido, que está envolvido, né? Naquela trama toda lá da morte e da crucificação de Cristo. É aquele que lavou as mãos quanto à situação de Jesus ali, né? Então, mais uma informação para que você saiba. Braga, antes de ser chamado Braga, ela tinha um outro nome com influência de quem? Do Augusto, né? Então, do César Augusto. Então vamos lá. Vamos continuar mostrando para vocês aqui para que vocês possam... As armaduras aí, está vendo? Olha que bacana. Os escudos, as armaduras. Os aposentos. Isso aqui foi feito uma espécie de um forte, né? Como se fosse um forte de uma cidade. Bem bacana. Para quem não sabe e para quem não está identificando o lugar, nós estamos aqui em frente ao batalhão onde que é o batalhão de bombeiros voluntários de Braga. chegando aí agora, deve ser o pessoal da escola ou algo do tipo, né? A caráter, está vendo? Vamos continuar aqui. Saindo aqui pelo lado de fora. É o que há em Braga. Essa semana. Começa hoje, dia 25. Vai até o dia 29. Essa comemoração, este festejo. Bom, galera. Vamos descendo aqui. Vamos ver o que tem mais aqui para nós aqui. E nós vamos falando um pouquinho mais aqui. Bom, voltando às informações aqui, gente. Olha lá. Bracara Augusta terá sido, assim, possivelmente fundada entre os anos de 16 e 15 antes de Cristo, tá? Informação para vocês aí. Que gostam de história. Nós vamos trazendo aqui para vocês algumas informações. Bom, nós vamos caminhando aqui e nós vamos encontrar mais lugares. e nós vamos ver o que tem mais aqui. Um homem de poucas palavras, mas muito temido pelos seus inimigos, apresente-vos, apresente-vos, ursos. Ai, e agora? O gladiador que nunca perdeu nenhuma batalha. Veio das terras do norte e este sim, imensamente temido por todos, brutos. Ai, brutos, brutos, brutos. Se Saturno nasceu a prover, será este uma grande tarda. Então, para começar, deixai-me ver. Quero ver-vos a vós, periscos, e... e... quiçá, quiçá... ursos. O bem chegar-vos à frente. Estáis prontos para o combate? Vós também? E então, assim que estiveres prontos, pugnate! Fugnate! vamos priscos, vamos, a mãe tomou em bordo então? vamos lá galera, vou continuar aqui bom pessoal, já estamos aqui em outro ponto da cidade, aqui vocês já conhecem onde eu estou e só para finalizar, está tendo eventos aqui como eu falei por toda a parte da cidade de Braga e para finalizar aqui mais a título de informações sobre a semana Braga Romana como eu já havia dito sobre essa questão da influência de Roma aqui, dos romanos e para finalizar a informação é a seguinte, como a cidade imperial desenvolveu gradualmente importantes funções comerciais, jurídicas, religiosas, políticas, administrativas também providenciando o aparecimento de vários espaços públicos de caráter lúdico aqui então assim, algo bem bacana para quem quer conhecer, para quem quer saber estão aí maiores informações aí também, vocês vão seguir no canal aí que vocês vão ficar por dentro nesse sentido o Braga Romano pretende o que pessoal? recriar o universo romano a partir da pelíssula né? denominada Bracaralgustanos então fica aí para vocês aí essa informação, beleza? para vocês que não estão sabendo o que está acontecendo aqui em Braga hoje, essa semana e aí pessoal, fica para vocês aí essa imagem de Braga, um céu maravilhoso maravilhoso